Você viaja ao longo da costa do Atlântico Norte. No seu jipe, dirige por selvas e planícies, tirando fotos incríveis da vida selvagem para o seu blog. Então, acidentalmente, se depara com um lugar que não está marcado em nenhum mapa. É uma baía com uma costa azul. Nenhum humano jamais pôs os pés aqui. Você descobre uma pegada enorme de uma criatura desconhecida na areia da praia. O tamanho dela mede mais do que a metade do seu veículo. De repente, saindo da floresta tropical que faz divisa com a praia, ouve-se um rugido ensurdecedor. As palmeiras estalam e quebram quando um monstro desconhecido sai da mata. Para entender o que ele é, vamos voltar ao passado. Centenas de milhões de anos atrás, pouco antes de um enorme meteorito atingir a Terra, um grupo de tiranossauros migrou para a costa do Atlântico Norte. Lá, eles chegaram a uma enorme baía de frente para o oceano. Por muito tempo, graças à proteção natural do lugar, ficaram a salvo de todos os desastres naturais que vinham ocorrendo na Terra naquela época. A queda do meteorito, a era do gelo e os terremotos não incomodaram muito os tiranossauros rex. Mas eles não eram os únicos monstros ali. Um grupo de megalodontes nadou até a baía por segurança também. As criaturas mais ferozes dos oceanos e da Terra foram forçadas a viver em um só lugar. Por milhões de anos, esses monstros cozinharam um enorme caldeirão chamado Evolução. Como resultado, uma nova criatura de poder destrutivo apareceu. A nova besta híbrida tem o melhor dos dois antigos titãs. Tiranossauro rex. Com 12 metros de comprimento e pesando cerca de 9 toneladas, ele tem quase o tamanho de um ônibus escolar. O rei dos dinossauros tinha músculos grossos e fortes no pescoço que conseguiam segurar um grande crânio e mandíbulas com 60 dentes afiados. E a cauda grossa ajudava o animal a equilibrar o corpo. A força de mordida do dinossauro gigante atingia 5.800 quilos, que é como se um elefante adulto sentasse sobre você. Bastante forte, mas nada comparado com a força e o tamanho do megalodonte. Este tubarão atingiu 15 metros de comprimento, um pouco menos que um vagão de metrô, e pesava 75 toneladas, que é mais do que um tanque. Isso é quase oito vezes mais pesado do que um tiranossauro rex. Suas mandíbulas eram preenchidas com 300 dentes afiados, cada um do tamanho da palma da mão de um humano adulto. E a força de mordida era seis vezes mais forte que a do tiranossauro rex. E aqui, esses dois animais se tornam um, herdando as fortes mandíbulas do megalodonte, 360 dentes e um enorme crânio de tiranossauro. O monstro híbrido se move sobre duas pernas, mas tem nadadeiras nas costas e na ponta da cauda, além de dedos dos pés palmados. Seu comprimento da cauda até o crânio é de 21 metros, e seu peso é de cerca de 90 toneladas. É a maior criatura de toda a história do planeta. Depois da baleia azul, é claro. Uma vez que sobreviveu a todos os desastres naturais e não tinha concorrentes na cadeia alimentar, foi capaz de viver até hoje. E aqui você vê um megalodonte rex, ou tiranodonte, como preferir. O rugido dele é ensurdecedor. O monstro está vindo em sua direção. Cada passo parece um pequeno terremoto. Você pisa no acelerador, mas o carro não anda, pois as rodas estão presas na areia. Sem escolha, abandona o veículo e pega um barco inflável com um pequeno motor no porta-malas. Nesse momento, o tiranodonte agarra o jipe com as mandíbulas e o esmaga como uma caixa de papelão. A pressão, comparável ao peso de seis elefantes adultos, agora está sendo aplicada no seu jipe. O monstro mastiga como se fosse chiclete. Dá para ouvir os dentes afiados cortando metal e a borracha das rodas. Então, o dinossauro cospe o carro. Enquanto isso, você corre para a água, liga o motor e navega para o mais longe possível. O dinossauro corre atrás e pula no oceano. Ele nada como um tubarão. Dá para ver a barbatana saindo da água, do tamanho de um pequeno barco à vela. Felizmente, o monstro não consegue alcançá-lo. A velocidade do megalodonte é de cerca de 16 km por hora, mas agora está bem reduzida, pois o animal tem as enormes patas traseiras. As membranas nas pernas ajudam a nadar, mas ainda assim são um peso grande. A forma física do dinossauro não permite que ele acelere muito. 12 km por hora é o seu máximo. A barbatana está se movendo cada vez mais para longe, mas neste momento o motor começa a falhar. Ah não, você lembra que não encheu o tanque com combustível. Isso significa que em alguns minutos ficará sozinho com um enorme predador. Mas como navegou para longe, ele não irá avistá-lo. Porém, a parte tubarão do nosso monstro tem um ótimo olfato na água. Não será possível escapar do faro dele. Você vira o barco e segue para a costa. De longe, vê a barbatana triangular nadando. Aí dá uma ampla volta para evitar ser pego pelo tiranodonte. Mas não tem combustível suficiente. O motor apaga. Você começa a remar com um remo só. Só que agora está se movendo muito devagar. O monstro está inevitavelmente o alcançando. O enorme dinossauro emerge da água e cai para trás, formando uma onda enorme. Ela o joga na costa junto com o barco. O monstro sai da água e corre atrás de você, que tem uma chance de se salvar. Por quê? A velocidade do tiranodonte é de cerca de 15 km por hora, o que é um pouco mais lento do que a do tiranossauro rex. Você corre e facilmente encontra um abrigo. Mas com o tempo, percebe que essa é uma tática ruim, já que a parte tiranossauro rex do monstro tem receptores de cheiro bem desenvolvidos. Ele pode sentir seu cheiro tão bem quanto um gato doméstico. É preciso correr para longe o mais rápido possível dessa besta. Então se ouve o rugido ensurdecedor do megalodonte rex atrás de você. As árvores estão se quebrando, o chão está tremendo. Mas aí, de repente, tudo fica quieto. O coração do bicho trabalha pesado quando bombeia sangue pelo enorme corpo. Quando ele corre, o coração bate ainda mais intensamente. Por causa dessa carga, o dinossauro tem pouca resistência e logo fica sem energia. Talvez esteja sentado no chão agora e recuperando o fôlego. Cansado, você também para. E não consegue mais ouvir os passos do dinossauro. O tiranossauro rex não conseguia caçar pequenos dinossauros porque eles fugiam facilmente. E a aproximação dele era ouvida de longe. Apenas grandes dinossauros herbívoros, tão lentos quanto ele, poderiam se tornar o jantar dele. Estamos no século XXI agora e os dinossauros estão extintos. Então, o que esse monstro come? Nesse momento, você escuta as árvores sendo esmagadas a alguns metros. Através dos arbustos e folhas, pode ver uma grande placa triangular. Então, corre para o lado e percebe que é um verdadeiro estegossauro. Parece que o período jurássico ainda está preservado nessa área de terra. O animal herbívoro, do tamanho de um ônibus, come grama calmamente e faz barulho. Do outro lado, há o som dos passos pesados do faminto tiranodonte. O estegossauro detecta o inimigo que se aproxima. Ele fica em posição de combate. O tiranodonte está se aproximando. Você corre de volta para um lugar seguro e assiste à luta. O tiranodonte sai correndo da mata. Ele rosna, abre a enorme mandíbula e ataca o herbívoro. Com sua cauda farpada, o estegossauro atinge rapidamente o inimigo que cai para o lado. Árvores se partem e o chão treme sob o enorme monstro. Ele se levanta e corre furiosamente em direção ao oponente. Você decide fugir para ganhar tempo. Quando chega na costa, pula no barco e rema para o mais longe possível da baía. Os rugidos dos dois dinossauros gigantes vêm da mata. Você decide navegar ao longo da baía e chegar até a praia com a civilização. Enquanto se desloca, percebe que, de repente, tudo ficou silencioso. Muito quieto. As ondas aparecem na superfície, mas não há vento. A água borbulha e escuta-se um zumbido terrível vindo das profundezas do oceano. Através da superfície azul, dá para perceber vários tentáculos. Eles são enormes e estão por todos os lados. Deve ser uma lula enorme ou até mesmo um kraken. Mas então você vê que a cabeça desse monstro é de tubarão. Agora, definitivamente, não consegue escapar. Porque o krakelodonte nada fora d'água. Mas essa já é uma história completamente diferente.